Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Este é o João Manuel. No vídeo de hoje vamos falar de quatro motivos de Brasil ter mais influência em Angola. Sabias disso? Tipo assim, pensa comigo. Angolanos foram colonizados pelos portugueses. Portanto, durante a fase toda que o português esteve aqui, esperava-se, obviamente, que tivesse uma relação mais forte com os angolanos. Mas, na verdade, acontece o contrário hoje. Em vez de se inclinarem no português, nos concentramos mais no Brasil. Sabe por que que isso acontece? Quatro motivos que vou te explicar neste vídeo que nos fazem chegar nos mais já, os brasileiros. Vem comigo que eu vou mostrar-te estes espaços. Para já, se está a gostar do tema, deixa já o teu like, ok? Se inscreva no meu canal, por favor, para ajudar-los, então, a crescer. Vamos lá começar. O primeiro motivo é cultura brasileira. Desde os seus hábitos e costumos. O que é que os angolanos sabem sobre hábitos e sobre a cultura brasileira? Nós angolanos sabemos que brasileiros são pessoas sem preconceitos. Acho que todo mundo, todo mundo que é é angola, porque angola, mesmo quando se fala de angola, e quando se fala do Brasil, é pá. Quando um angola ouve falar do Brasil, pronto, vê já na sua mente, pá, assim, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito carinhosa. Isso é verdade. Em parte disso, muitos jovens, não é? Acabam tendo um famoso brasileiro como um ídolo, ou como uma fonte de inspiração. E começa a cantar, agir, e até falar, e a vestir, como que fosse esse cantor. É meio engraçado, mas tem sido muito fixe e é uma realidade aqui em Angola. O segundo motivo são músicas. As músicas brasileiras, vou te contar, que fazem muito sucesso aqui em Angola. Todo mundo que é angolano sabe disso e é uma verdade, sem dúvida. Nos anos 90 a 2000, Sertanejo ou Romântica, fez muito sucesso aqui em Angola. Temos aqui cantores José de Camargo, Luciano, Roberto Carlos, Roberto, Roberto Miranda e outros cantores fizeram muito sucesso aqui em Angola. Programas televisivos. A televisão angolana está repleta de programas brasileiros. Novela, desenhos animados, filmes, séries, filmes, filmes na versão brasileira. Para mim, individualmente, não é? Particularmente. Me cuia mais. Me sai bem quando estou assistindo séries e filmes na versão brasileira, porque, para mim, saem mais natural, sabe? Domingo Legal, Eliana, Recorder, Palácio Geral. Malhação, uma novela, fez muito sucesso em Angola. E todos os programas que eu citei, fazem muito sucesso em Angola. O quarto motivo e o último. Conteúdos na internet. Pessoalmente. Agradeço muito. Sabe o que acontece? É que quando estamos a procurar um conteúdo na internet, O primeiro vídeo que aparece é um vídeo brasileiro. Ou seja, 90% são vídeos brasileiros. Então, este é um dos motivos que têm se aproximado mais dos brasileiros. Porque, na verdade, quando vamos na internet a procurar um conteúdo no YouTube, especificamente, nós encontramos um conteúdo brasileiro. Vídeos brasileiros. Olha, uma gama de conteúdos que, epá, não temos palavras, estás a ver? É uma coisa assim sem falar. Tem sido muito bom, porque, na verdade, são pessoas que, quando um angolano está ouvindo falar de um brasileiro, logo na mente lhe vem pessoas que estão sempre conectadas, que estão sempre ligadas à internet. E esses são, pelo menos, quatro motivos que fazem o Brasil ter mais sucesso e ganhar mais influência aqui em Angola. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, hein? Espero que vocês terem gostado e tomado conhecimento de uma realidade aqui em Angola que ninguém poderá nos contar, a não ser de nós. Muito obrigado por seu apoio. Deixa o teu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com outras pessoas que você acha que precisam de ouvir isto. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Até o próximo vídeo. Bye!